Música É isso aí, estamos de volta com mais frequência na TV Informativo Max, Leandro, Bico Fino, Brothers Band Vamos de mais bate-papo E aí, quais as cidades que vocês já passaram Tocaram em todo o estado, praticamente, né? Praticamente, é A gente vem aí desde 2003, 2004, visitando todas as cidades Rio Grande do Sul, alguma coisa de Santa Catarina também, né? A banda tem um prazer, um privilégio de poder abranger todo o estado Porque a gente trabalha muito com eventos como encontros de motociclistas, feiras Então a gente consegue estar aí desde lá no sulzão do Rio Grande do Sul Até mais para o norte e tal, né? E a gente, é muito bacana poder estar vendo a repercussão do nosso trabalho, né? Nesses lugares, né? Lugares diferentes, a gente vai tocar em Santa Rosa e chega lá e o cara tem o CD da banda O cara conhece a banda, já viu a gente tocar em soledade, vamos dizer assim, né? Então isso para a gente é bacana, né? E a nossa ideia é isso aí, cada vez aumentando mais o nosso leque aí de lugares Conquistando mais o público ainda para a gente, né? E entre indas e vindas, alguma situação interessante aí que vocês gostariam de dividir com o público? Várias, né, cara? Algumas que dá para contar, outras que nem tanto, né? É, ótimo Mas é, sempre a volta é uma coisa interessante Porque a volta a gente está tudo naquela empolgação depois do show, né? A adrenalina do show é muito grande, então a gente depois do show fica numa empolgação bem grande, né? Aí tu imagina essa rapaziada aqui, né? A gente está com uma estrutura, como a banda é grande, a gente viaja com 13, 14 pessoas, né? Então essa turminha toda aí, na madrugada voltando de van ou de ônibus, enfim É uma função bonita, né? E situações também inusitadas aconteceram bastante Exemplo de Santa Rosa, eu estava falando hoje de Santa Rosa, né? Deu um problema, na verdade, na van, né? Na volta de Santa Rosa, a gente estava voltando no outro dia, né? E a gente levou tanta gente, tanto peso, né? Que o carretão onde levava os equipamentos, ele simplesmente arrinhou, né? Ele entortou o eixo, né? Furou os dois pneus Furou os dois pneus, né? E a gente voltando, cansado, louco para chegar em casa E deu problema, a gente acabou ficando na estrada um tempão, assim Aquela coisa de ficar empenhado na estrada, assim E aí não tiraram tempo para fazer um som? Não, não A gente não queria nem saber nada de fazer som A gente queria só estar em casa, né? Mas foi interessante, a gente era para chegar 3 da tarde Chegamos meia-noite em casa e tal Mas acontecem várias coisas engraçadas, realmente, na estrada aí Bom, com o segundo álbum veio Riding Through the Highway Música aí própria que ganhou um clipe, né? Como é que foi a história desse clipe? Foi interessante, essa música é do Edir Viano, nosso localista Realmente ficou muito bacana O pessoal gostou pra caramba do som Ficou bem no estilo do que a gente gosta da banda E do que a gente faz nos shows, né? Então é uma coisa que entrou, as músicas próprias Entraram junto com as versões que a gente faz, né? A gente não toca as músicas exatamente como elas são na Originais, né? Mas as nossas músicas ficaram bem dentro do clima da banda A gente ficou muito feliz com isso, né? E a gente queria exatamente divulgar o Riding com um clipe, né? E a gente ganhou, na verdade, esse clipe Como um presente, né? Da Dard Propaganda, o grande brother, Luiz Dard Que nos deu uma força incrível E nos deu um presente, que foi esse clipe E a gente tinha... O clima dessa música é bem Easy Rider, né? Aquela coisa de pegar a moto e ir pra estrada, né? Então a gente nada mais que gravar num lugar que tivesse tudo a ver com isso, né? A gente escolheu Glorinha Que tem um bar muito bacana lá, chamado Cantil 64 Onde a gente já conhecia, já tinha tocado lá É um bar todo estilizado no estilo do pessoal que gosta do motociclismo O pessoal que anda com a sua Harley ou com outras marcas, enfim, né? E lá a gente resolveu montar o clipe Fez uma história toda, criada pelo Dard também Toda uma história do clipe de um cara com a moto, com a mulher, aquela coisa, né? E a gente tocando Nos surpreendeu bastante, a gente gostou bastante do resultado E a galera tá gostando bastante do clipe Então foi um presente grande pra gente Poder ter uma coisa de qualidade Bem gravado Pra somar com o nosso disco, né? Vamos curtir ele agora, então? Vamos, vamos curtir Vamos lá, então Riding Through the Highway com Bico Fino Brothers Band I take the highway Hit the gas Hit the gas With all my hair Going nerve Free from everyday talks Dreaming Riding through the highway Nowhere to go All by myself Going on a crazy trip No role to pretend I just go Wondering, riding through the highway But I gotta stop someday Wondering, riding through the highway Will I ever stop someday Because everybody's got to pay I take the gas I take the highway I take the highway Hit the gas With all my hair Going nerve So free from everyday talks Dreaming beats, riding through the highway Riding through the highway Jiming With all my hair Gat the gas Out by myself Going on a crazy trip I don't know if I'm eje Moving along the highway Mas eu tenho que parar em algum dia Wander em direção Por que eu tenho que parar em algum dia Porque todo mundo tem que ir Turn on the brake Lock up around the downtown And switch off your virtual world And scream Live free till the end Wandering, riding through the highway But I gotta stop someday Wandering, riding, riding through the highway Wandering, riding through the highway Will I ever stop someday Because everybody's got to be Because everybody's got to And that's what I'm going to do And that's what I'm going to do O Facebook da Bico Fino Para interagir com a banda Trocar figurinhas O Facebook acho que é uma ferramenta bacana Para isso Tem um retorno imediato E para a gente é bacana isso De ver A gente está aqui fazendo o programa Daqui a pouco Saiu no ar o pessoal Bah, vi vocês lá Isso para a gente é interessante E vai nos direcionando Eu acho Inclusive Esse momento hoje aqui Com frequência Exatamente Por falar em clipe Vamos com o clipe da semana Cássio é contigo Daqui a pouco a gente volta Com mais bate-papo Com o Bico Fino Beleza moçada Hoje volta o clipe da semana Aqui no programa Frequência E nós vamos conhecer um pouquinho Mais sobre a banda Valex Beleza? Confere o clipe aí Da música Aline Sabe aquele dia que te conheci Saiba que esse dia eu nunca mais esqueci E eu nem sei o porquê Será que algum dia ainda vou te ver? Será que algum dia você vai me esquecer? Talvez já me esqueceu Porque alguém como eu Consegue ser tão feliz Só de estar ao lado seu Aline Mesmo que você não possa ouvir Tem alguém gritando aqui Seu nome Aline Mesmo que você não queira ouvir Grito seu nome mesmo assim Até perder a voz E me calar pra sempre Longe de ti Vejo o seu rosto Onde quer que eu vá? Todos os meus discos Só conseguem tocar